E aí, Loucos por Carro, tudo bem com vocês? Comigo tudo certo? Bora pra mais um episódio aqui do Fiestinha, deixar ele em dia 100%? Vamos fazer o seguinte, hoje é dia de colocar as rodas, mas antes disso, vamos trocar aqui as velas e cabos de velas. Velas corretas, né? Que no caso ele tá usando 3 velas, que não são dele, e uma vela correta, porém a vela correta nele tá fechada, vou mostrar. Pra quem já viu o vídeo lá de apresentação do carro, já viu, tá? É só voltar lá e assistir também, é interessante. E o jogo de cabos de vela aqui, ó, SCF30. Esse cabo aqui, que estão usando aqui, é um cabo inteiro de borracha. Esse aqui já tem um isolamento, não sei se teve alguma atualização no catálogo, por exemplo, da NGK. Fala que são dois possíveis, tá vendo? Tem esse aqui, ó, também. Aí eu não sei se esse que tá aqui errado, ou se é o modelo SCF02, se não me engano. Mas esse aqui é o modelo correto, ó, que é o modelo gasolina álcool, Fiesta Rokan 1.0 e 1.6 flex desde 2003. Então, a princípio, parece ser esse, beleza? É, o catálogo tá tudo certinho. Então, é esse mesmo. No caso, eu acho que deve ter esse daqui, né? E deve ter outro modelo, que é esse daqui também, ou colocaram de outro carro, né? Mas a gente tem que pesquisar depois com calma e sossegar, não tem erro não. Tá funcionando, né? Mas ele já tá todo oxidado nas pontas dele lá. E, cara, isso aí é batata. Colocar vela nova que vai bugar, beleza? Vai dar shabu ali. E não é o que a gente quer. Aqui, então, as velinhas, código LTR7A10 e o SCF30, tá? Aquele código de cabo de vela ali, que é, né, no caso, é o correto pros Rokans. 1.0 e 1.6. Vamos ver se eu consigo tirar aqui a velinha da caixa dela, aqui. Beleza? Tá aqui, então, a velinha nova. Velinha zero bala NGK. Código correto agora. Vela nova é tudo de bom, né, cara? Maravilha. Show! Vamos tirar aqui. E eu já volto com vocês. Assim que eu tiver tirado tudo, tem que tomar sempre cuidado, tá, pessoal? Ele tem uma sequência, tá? Então, é legal, às vezes, você até anotar, por exemplo, aqui, ó, 4, cilindro 4, cilindro 1, cilindro 2 e cilindro 3. Então, anote sempre, tá, essa ordem da bobina aqui de queima. Se você inverter, vai dar ruim, o carro não vai ligar, vai falhar, vai ficar bem zoado. Aí você vai achar que é outra coisa e não é. Beleza? Eu já fiz isso muito, já, é, já fiz isso muito, muitos anos atrás. Eu pegava e, cara, saía que nem louco trocando cabo de vela e não guardava. Nem sabia que tinha sequência. Olha que loucura, né? Muitos anos atrás. Aí, agora, já peguei essa mãe, depois de apanhar tanto. Beleza? Bora, então, que eu quero terminar hoje. Tentar botar as rodas, né? Já baixar ele e trocar esse reservatóriozinho aí pra poder... Bom, poder fazer ele, né, finalmente aí funcionar com aditivo, né? Eu vou botar água ainda, dar uma volta com o reservatório novo, ver se não vai sujar de novo. Aí, sim, a gente coloca o aditivo propriamente dito. Retirado as velas. Então, aqui, ó, código TR6B10, código errado. É da versão gasolina. Apesar da vela não estar todo ruim assim. Aqui nós temos outra TR6B10 também. Não tem nada de ruim assim, mas também está errada. Uma vela Ford original, tá até o simulo da Ford, eu acredito que seja até original de fábrica. LTR7A10NGK, tá certo. Os caras martelaram o eletrodo, ó, tá tudo cagado. Vamos ver se conseguiu aqui, ó, lá. Tá torto. E outra TR6B10, errado também. Ah, Gustavo, mas como assim? Ó, essa aqui também tá bem queimadinha, tá esquisita, viu, cara? Mas, beleza. Inclusive... Ah, não, mentira. Todos, pessoal, todos têm o símbolo da Ford. Isso aí, às vezes, vou te falar, viu? Às vezes os caras compraram na concessionária e o jogo de vela é errado, cara. Olha que bizarro. É porque esse aqui não vem, ó. Esse aqui é a certa, não vem, ó, símbolo da Ford. Beleza? Às vezes os caras colocaram errado ou na concessionária ou na oficina aí que os caras pegaram vela de outro Fiesta usado, original, e colocaram aqui. Eu já não duvido de mais nada. Depois de tudo que a gente já viu aqui, eu não duvido de mais nada. Os cabos de vela, ó, todos oxidados, bem enzenabrados as pontas, né? Estão dando bastante flash over, ó. Rapaziada. O Aldi Parkinson aqui tá tendo, hein? Ó, rapaziada. Que tenso. Vamos colocar as velinhas novas, deixar padrãozinho pra, cara, não ter mais erro. Não, não ter mais, como é que fala? Qualquer chance de falhar aqui, cabos de vela também novos. Vamos colocar, assim que eu colocar eu já volto com vocês pra poder funcionar o carro. Bom, todos os cabos trocados agora. A sequência aqui pra você que quer saber, ó, você que tá na dúvida, às vezes, no seu carro, é quatro, um, dois, três, tá? Então, os de cima é quatro, um, e os de baixo é dois, três, beleza? Bem na sequenciazinha aqui dos quatro. Bom, coloquei, passei todos nos lugarzinhos originais aqui, ó, nas travinhas. Ficou tudo bacana, né? NGK aqui, tá certinho. Daqui a pouco, então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar o para-choque, não, os para-choques é boa. O para-choque e vou colocar as rodas. Aí eu já volto com vocês aí pra poder baixar o carro do cavalete, funcionar ele, tentar tirar e inverter com o DS3 ali atrás, pra poder funcionar e colocar o reservatório novo lá, porque senão aqui vai fazer mó lambança. Ó, galera, então, aqui, ó, primeira coisa, tampinha nova, original Ford. Vou dar até pra ver aqui, ó, Ford original. Reservatório e tampas velhas e originais fora. Reservatório zero, zero bala aqui. Da Gonel, uma marca nacional. Cara, princípio muito boa, plug and play. Nenhum tipo de efeito de fabricação. Inclusive, bem... Como é que fala aí? Tem um verniz bem forte, cara, bem legal. Chama bastante atenção, né, João? Um cofre com o reservatório desse novinho. E coloquei aí, por enquanto, só água desmineralizada. Por quê? Vamos funcionar o carro. Vê se não vai vazar, vê se não vai sujar de novo. A gente vai dar uma voltinha com ele ainda. Beleza, né? Aquele padrão aí pra não perder o aditivo, né, pessoal? É isso. Agora, nós vamos fechar essa tampinha aqui. Dá outra cara já, né? Fala aí, galera. Ó. Puta merda, outra cara no carro, hein? Maravilha, ó. Vamos deixar com água por enquanto. E eu vou dar uma voltinha antes da gente começar a realmente botar aditivo pra dentro e tudo mais, beleza? Vamos ver como que ele vai se comportar aí, o Fiestinha. Eu acredito que vai se comportar muito bem, se Deus quiser. Que ele merece, cara. Já tá tudo certinho agora. Tudo filézinho. Mais do que nunca merece. Bom, galera, é isso. Tô terminando aqui sem microfone, senão dá mais trabalho pra fazer. Mas olha só. Aqui, ó. Já ficou marrom de novo, ó. Não ficou aquela ferrugem, mas já ficou marrom de novo. Então, ainda bem que eu não coloquei o aditivo, senão ia perder o aditivo. Essa é a jogada, certo? A gente fazer isso pra não perder o aditivo. Então, infelizmente aí, a Fiestinha vai ter que passar por mais algumas enxagos desse tipo, tá? Que é colocar água aqui, andar, 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 andar. Até que o carro pare de soltar esse tipo de resíduo aí e ficar marrom, né? Desse jeito. Aí já tá bem melhor, obviamente. Não tá saindo aquele caldo. Aí realmente é só uma aguinha mais turva. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Desculpa a demora aí, eu tô... Cara, tá dando bastante trabalho. O PSZão tá aqui, preciso dar um carinho nele, galera. Hoje ele, olha só, cara, cheio de sujeira. O carro tá parado faz quase uma semana e meia. Porque eu tô com o Peugeotzinho ali, né? Eu tô com 208 lá da PSA. E tô cuidando desse carro aqui. Então, cara, eu tô sem tempo pra nada. Eu não consegui nem andar com esse carro aqui. Fui ligar ele hoje, quase depois de uma semana e meia. Coitado, tá? É até bom. Entrou até no modo de economia lá. É bom não abusar. Deixar ele ligado um pouco e dar uma volta hoje mais de noite. Beleza? É isso, pessoal. Desculpa a demora aí, que nem eu falei pra vocês. Mas, até agora, sem novidades. Mas, vai ter que dar mais alguns enxagos. Velas e cabos trocados. Rodas colocadas. Freios devidamente aí assentados. E tá tudo certinho, cara. Freio de mão ficou um espetáculo. Freio de mão agora, cara. Perfeito, segurando direitinho. Sem sustos. E maravilha. Beleza? Muito obrigado a você que acompanha os vídeos. Deixa seu like, se inscreve aí no canal. E calma que não acabou ainda o Fiestinho. Vou mostrar uma surpresa desagradável que eu descobri lá embaixo no semi-eixo. Lembra que tava vazando óleo lá? Tá vazando óleo pelo semi-eixo? Mas, é. Tem uma surpresinha desagradável que eu descobri nesse meio tempo. Vou mostrar pra vocês. Valeu? Até o próximo vídeo. Fui.